Boa noite, bem-vindo ao PCM. Hoje temos um programa diferente, especial para mim, Luís. Boa noite. É musical. Boa noite. É musical e emocional. Sim, hoje vamos perceber o que é que tu andas a fazer nos tempos livres. Não era bem por isso. É porque eu hoje consegui trazer alguém. Normalmente é de... Santa Marta? Não, de Medrões. Ah, viste, viste. Finalmente, finalmente. É verdade, hoje temos connosco Ângelo Sequeira, o professor Ângelo Sequeira. Muito boa noite. E vamos falar sobre... Sobre o quê? Sobre a vida do Ângelo. Nós vamos transformar... O PCM hoje é um programa cor-de-rosa, não é preto. Vamos perguntar o que é que tu andas a fazer. Não, vá, também não é assim. Vamos falar sobre o percurso do Ângelo, sobre aquilo que o Ângelo anda a fazer. E há uma coisa em particular que ele anda a fazer, é o quê? É um musical... É isso que eu quero. É isso que eu quero. É isso que eu quero. É um musical que vai ser apresentado já na próxima semana. Na próxima semana não, esta semana. No próximo sábado. É verdade. Tudo isto para acompanhar já a seguir. Venha connosco. Ângelo Sequeira, é um musical que vai ser apresentado já na próxima semana. Sequeira, iniciou os estudos de violino aos 10 anos na Escola de Música de Medrões. Ingressou no Conservatório de Música do Porto, onde concluiu o quinto ano do curso suplementar e o oitavo ano do curso complementar. Foi elemento fundador e membro do Quarteto Transmontano, um quarteto de cordas. Participou em várias orquestras nacionais como reforço e lecionou o violino em várias escolas. Atualmente é maestro e compositor da Orquestra Medruense, professor da Escola de Música de Medrões do Grupo Cultural dos Medruenses, na Escola de Música de Santa Marta de Meneguião e nas atividades de enriquecimento curricular no pré-escolar e primeiro ciclo. E como achou que era pouco, decidiu construir um musical da Paixão de Cristo com os vários grupos da freguesia de Medrões. Bem-vindo. Olá, boa noite. Muito obrigado desde já pelo convite também. Ângela, como é que nasceu o teu gosto e interesse pela música? O gosto pela música, acho que já vem da parte do meu avô paterno. Já ele tocava violino também e existia a tuna de Medrões, que era ele que fazia os manuscritos e passava e escrevia as músicas. E aquilo provavelmente lá ficou também um bocadinho. E é música sempre um bocadinho. Sempre gostei muito de música e é tão violino fantástico. Tu lembras-te? O teu avô a tocar? Não, a tocar não. Já não? Não. Mas lembras-te da tuna? Que eu nem sequer sabia que existia. Não, não me lembro da tuna. Mas nós temos no grupo, acho que ainda está no grupo, o Porto de Estandartes da tuna. Da tuna de Medrões. Que engraçado. Uma tuna muito particular. Estamos a falar daquelas tunas rurais que existem muito à volta da Serra do Marão. Sim, assim, assim. Tipo a tuna de Carvalhais. Era dentro desse género, assim. E onde já se tocava violino? Já. Era o meu avô que tocava violino. O senhor David que tocou no rancho também tocava violino. O meu tio Aurelino tocava guitarra. O meu tio Zeca era violoncelo. Sim, eles são uma família de músicos. Isso sempre ouvi. Mas, vamos lá ver, não são instrumentos muito populares. E estamos a falar de uma geração onde não era, ou estou enganado, ou não era muito fácil chegar a este tipo de instrumentos. Não, eram instrumentos, muitos deles até feitos por artesãos que existiam arredores. Oliveira, por exemplo, existia um senhor que fazia instrumentos, trabalhava muito bem com fazer instrumentos. E aquilo, eu acho que já vinha antes do meu avô. E essa tuna já me teve bastante, já existia, já existia. E ele foi, continuou e depois, entretanto, parou também. Mas são instrumentos que na nossa zona existiam. Por isso é que também existe a tuna de Carvalhais. E por aqui existe muito aquele gostinho especial pelo violino. Não, eu que o violino é algo, eu gosto muito de ouvir violino. Pronto, dá sempre aquele toque. Foi por acaso que o Ângelo abriu a nossa gala dos 10 anos. Foi sim, senhor. Eu não referi isso na entrevista, mas lembrei-me. Pronto, foi sim, senhor. E sempre tive a ideia que era um instrumento não muito, não é uma coisa que nós facilmente encontremos, mas pelos vistos nem sempre foi assim. É mais assim agora que se calhar que... É assim, depende de maneira de tocar. Naquela altura eram mais autodidatas, eles aprendiam uns com os outros. E não havia YouTube, nem nada, não é? Nem internet. E depois tinham a facilidade de terem então pessoas que muito perto fabricavam os instrumentos. Sim, também. Passado. Porquê o violino, Ângelo? É porque assim, tu nunca ouviste o teu avô tocar? Não. Não? Mas... O violino. Porquê? Se calhar, quando nós criamos a Escola de Música em Medrões, em 89, quem esteve lá foi o José Armindo. Sim. E ele tocava violino, não é? Ele tocava muitíssimo bem. O meu irmão começou com violino também. E se calhar toda aquela envolvência despertou-me mais. Vocês daquela altura eram uma série deles que tocavam violino dessa altura, do início. Tivemos muita gente a tocar violino. E eu comecei pela flauta, infelizmente, que era a ideia que existia. Mas isso, o Sr. José Armindo, a cuidar. Mas não era só ele, infelizmente, não era só ele. Não, como sabe, punha-nos a todos a tocar flauta. Toda a gente tinha que começar com flauta. Eu também. Flauta do Videl. Pronto. Eu também. Tudo bem. Porquê que a gente aprende flauta na escola? Tem alguma... Eu sempre me questionei porque é que é esse o instrumento escolhido pelo Ministério da Educação. Há ali alguma coisa minha? Agora, como o Mão Ângelo estava a dizer, que também começou pela flauta, há ali alguma coisa que não se desperta para a música? Eu acho que, se calhar, além de fazer parte do Instrumental Orph, que é aquilo que se trabalha no primeiro ciclo, é dos instrumentos mais baratos que os pais conseguem obter. Ok. Porque comprar uma guitarra, comprar um violino e depois trabalhar esses instrumentos numa turma... É claro, são mais pequenitas, pelo menos lá em Santa Marta, mas imaginar trabalhar com uma turma de 25, 26, uns queriam tocar guitarra, outros queriam tocar violino, não ia correr. Não ia funcionar. O Ângelo é um daqueles Lizardos que faz da vida aquilo que gosta, que é a música. Quando é que percebeste que aquilo que querias fazer na vida era precisamente a música? Para aí andava eu no nono, no oitavo, nono ano, em que... eu sempre gostei de violino, mas houve ali uma altura em que, pá, não me apetecia nada estudar. A minha mãe moia-me o juízo, vai tocar, vai tocar, vai tocar, pronto, que remédio, não é lá, ia eu tocar. Mas foi para aí o oitavo, nono ano... Mas esse é o papel das mães. É. E tu dizes isso às mães e às mães, não é? Bastante. E o que é que... Onde é que eu ia? Ah, oitavo, nono ano, aquilo começou-me aqui a despertar mais um bocadinho e depois em conversas com o José Hermindo. Podia eles ir para a Vila Real, porque eu antes de ir para o Porto ainda estive aqui em Vila Real. Estive aqui a fazer três anos. E entrei para a Academia de Música. Porquê? Porque o José Hermindo também estava-me a dizer que, pá, tem jeito e tal, podias avançar e entrar. E era ele que estava lá a dar aulas. Pronto, então vim para aqui para o décimo ano e fazer também a Academia. Para um curso de mecânica que tinha tudo a ver. Sim, era o único que não tinha histórias e, assim, tinha matemática, física, fantástica, era isso tudo. O resto, olha, foi para nos divertirmos. Achavas possível viver deste teu sonho nessa altura? Sim. Por acaso, principalmente aqui, quando vim para aqui, não é? Para a Vila Real, tive professores... O de Educação Física. Lembro-me de uma vez de uma conversa que eu tive com ele. Eu, olha, estou-me de uma música. Achas que a música isto vai funcionar? Alguma coisa aqui não se passa nada com a música. Passa. Só que é por isso estarmos lá no meio. O meu objetivo será ir para o Porto para poder aprender mais e evoluir bastante. E depois, naquela altura, o meu objetivo seria mesmo ingressar numa orquestra e fazer parte da orquestra. Nem era tanto estar a dar aulas e vir para aqui, naquela altura. E depois, pronto, mudaram-se as coisas. Isto de dia para dia vamos mudando. Mas adoro aquilo que faço. Muito bem. Sempre foi esse o plano? Não. Já percebemos que não. Não. Foi-se mudando, não é? Eles vão-se mudando. No decorrer dos estudos lá no conservatório, além de aprender, também foste dando aulas. Sim. O que é que essa experiência ajudou e o que é que recordas de mais interessante desse primeiro contacto com alunos? Com alunos? Foi esta aula em Punefiel. Na escola da Fernanda. Foi em dois sítios que eu li. E em Vila Nova de Gaia? Exatamente. Em Vila Nova de Gaia estive lá só um ano. Um ano? Dois. Dois anos. Mas, pronto, era uma escola mais pequenita. Foi passageiro. De Punefiel, quando tive que sair porque não consegui ir lá, tive pena que deixei lá um grupinho com onze miúdos a tocar violino. E estava mesmo, foi o trabalhar durante quatro, cinco, durante cinco anos, o trabalhar ali e vi ali uma, um grupinho muito fixe. Foi, tive mesmo muita pena ter que sair lá porque não consegui, não tinha horários. Sim, mas tu até já saíste, já estavas cá. Já estava cá. Por isso é que eu saí. Durante muito tempo, já não estavas no conservatório, mas ias a Punefiel. Ias a Punefiel dar aulas. Depois regressas e o que é que fazes? Regressas, olha, e a minha mãe, por acaso, tinha-me dito, tu vens para aqui agora, assim, fazer o quê? Porque aquilo que eu sempre queria era tocar numa orquestra, não é? E, não, tenho que vir para Medrões, tenho que vir para Santa Marta para fazer com que a música em Santa Marta crescesse. Porque não tínhamos nada, tínhamos o Tony, que entretanto também tinha saído, tinha ido para a régua e tal. Não havia mais nada, havia o Minho e continua lá, só um estilo de música. totalmente diferente daquilo que nós trabalhamos. E, não, temos que ativar as pessoas, temos que educar até o ouvido das pessoas, porque até àquela altura as coisas não funcionavam muito bem. Eu lembro de um concerto que eu fiz em Santa Marta, um concerto que tinha três andamentos, que geralmente não se bate palmas a meio dos andamentos. Nós terminávamos o andamento e o pessoal começava a bater palmas. Pronto, é este o meu trabalho, vou ter que trabalhar muito. Formar o público, formar o público. Formar o público. E agora as coisas até funcionam relativamente bem. Verdade. Falaste há pouco no Tony, a primeira, segundo o Júlio Saber, a primeira coisa que fizeste com ele, o Tony, o António Correia, que estivemos aqui também, não a falar de música, embora com alguma música à mistura. A primeira coisa que fizeste com ele foi abrir uma loja de música? Não foi a primeira, essa já foi a segunda. Ah, já foi a segunda. A primeira eu ainda estive a dar aulas com ele, ainda estava a estudar no Porto, ainda estive a dar aulas de violino com ele, em casa dele lá em Santa Cônia. A segunda destes lá, não me lembro. Dei durante dois anos, por aí. E depois sim, depois abrimos uma loja de instrumentos musicais, onde ele tinha a escola de música também, na regra. Na regra. Mas também durou um pouquinho de tempo. Lembro-me vagamente esse tempo. Lembras-te? Lembro. É? Lembro, não foi assim, há muito tempo, estamos a falar de quando? Oh, esquece. 1900 e... Não, 1900 não, já foi 2000. 2000, 2000. 2000, 2001, 2002, por aí. Bate certo, era quando ele também dava no Pinhão e... Sim, 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 sim. Exato, eu lembro-me disso. Eu lembro-me, estavas a falar e eu lembro-me de uma frase muito curiosa. Eu devo ter lá, agora tu me lembrar, eu devo ter lá coisas em vídeo, provavelmente aparece logo o Ângelo, tem que procurar isso. Se calhar. Coisas que faziam, na altura o Tony fazia, na regra, no Pinhão, em vários sítios. Bom, sim, desculpa. Eu estavas a falar e eu estava-me a recordar de uma coisa, uma das coisas que eu me lembro de tu dizeres quando regressaste, era que aqui também era mais fácil viver, porque aqui tinhas sempre uma forma de, enquanto na cidade não tens nada, não é? Aqui tinhas sempre uma, alguma coisa que tu podes fazer, nem que seja um campo para plantar alguma coisa, para teres comida, não é? Eu lembro-me de dizes isso. Sim, sim. Porque, e é pá, é medrões, eu sempre gostei muito de medrões, embora atualmente não esteja a viver em medrões. Mas é quase como se estivesse. Mas também, tudo que é extra, faço tudo em medrões. A única coisa que eu faço em Santa Marta é trabalhar e comer e dormir. Também trabalhas em medrões. Também trabalhas em medrões, que era isso que nós íamos falar a seguir, que entretanto surge a oportunidade de reativar a escola de música de medrões, que esteve há algum tempo parada, completamente parada, e recuperar a orquestra, que foi na altura um grande desafio. Como é que isso foi? Ui. Pronto, quando comecei com a escola de música, com o grupo cultural, já tinha a minha em Santa Marta. Nós abrimos em Santa Marta dia 7 de fevereiro, se não estou em erro. Nem acredito que tu estás relembrado disso. Não é normal. Não. Não. Mas isso por uma razão muito simples, porque a escola de música tinha a parte da florista. Eu lembro que naquela altura fomos fazer o Dia dos Namorados e a Manuela, que mandava a fazer o curso, também, e foi aquilo que ficou. Nem sei como, mas pronto. Depois, passado, para aí meio ano, talvez, decidimos abrir a escola do grupo, em medrões. E depois reativar a orquestra. Pronto, para a orquestra aquilo foi um desafiozinho, logo de início. Começamos só com os instrumentos que ainda tínhamos naquela altura, que era da antiga orquestra, com o Zermindo, e depois, lembro-me, faltávamos-nos de percussão, então arranjámos um bombo de concerto. Um bombo enorme, um bombo de concerto. E era a minha mãe que estava a tocar. Desaste a tua mãe a tocar. Era a minha mãe a tocar. Isto é só a aventura. Já vi que sim. Depois fomos alterando, fomos metendo também flauta transversal, bateria, canto, até que ficou uma orquestra ligeira. De quantas pessoas, Ângelo? Mais ou menos. Hoje em dia. Agora não. Agora não sei. Na altura em que... Antes da pandemia. Isso mesmo. Antes da pandemia, nós tínhamos 18. 18, 19. Nós estamos a falar de uma... Medrões é aldeia, não é? É. De uma aldeia com quantas pessoas? Atualmente, eleito, são 400 e pouco. 400 e tal eleitores. Portanto, são de ser para 500 pessoas. 600 pessoas no máximo. 600 é muito. E ainda assim é possível ter uma orquestra com 18 pessoas porque muitas das pessoas que estão lá são de lá. Sim, a maior parte são. Depois temos algumas que não. São. Dos arredores. Ok. São os meus alunos. com aqueles que eu passei e vou pescando-os para os meter na orquestra. A pergunta que acho que muita gente está a fazer neste momento que esteja a ouvir isto é como é que uma aldeia com 500 pessoas consegue ter público ou pessoas para uma escola de música e depois para uma orquestra? Como é que é possível manter um projeto de uma escola de música numa aldeia com 500 pessoas? Acho que, acima de tudo, é preciso gostar daquilo que fazemos. E depois cativar. Porque a partir do momento em que tu gostas de algo, consegues cativar quem te está a ouvir ou quem está ali ao redor. E depois é praticamente... Às vezes não é fácil. Nunca é fácil. Mas isso também é que tem piada. É verdade. É isso que desafia. É isso mesmo. Eu não gosto de coisas assim muito paradas. Eu gosto da adrenalina. Gosto principalmente daqueles momentos antes de concertos. Aqueles 15 dias para parar tudo e tal. Mas olha, tenho a dizer que o Ângelo é um chato nessa altura. Depois no dia está-te a vir a fazer caretas para nós nos rirmos. Mas é um chato nessa altura. Nos ensaios é a poeira. Olha, eu recomendava-te vivamente que não insultasses o nosso convidado porque se continuas ele antes do fim do programa obriga-te a cantar. Oh, não, não, não. Isso também vai acontecer. Então, pronto. Não. Não. Ângelo, álguros aqui pelo meio, depois deste desafio da escola e da orquestra, começas a dar aulas também nas atividades de enriquecimento, nas AECs. Sou assim conhecido de música, não é? Um pouquinho mais tarde, talvez. Não. Ainda foi antes de abrir. Foi em 2006 que comecei. Qual a importância desta coisa que pomposamente se chama AECs? Para quem não sabe, atividades de enriquecimento curricular. Qual a importância disto no contexto hoje em dia do ensino? Eu acho que faz bastante falta e o nosso concelho, por acaso, é um dos fortudos a nível nacional. Já não há muitos a ter música. E é uma diferença incrível que tu vês nos miúdos, quando eles saem do primeiro ciclo, em termos de cantar, em termos de ritmo, em termos até de autoestima, porque geralmente fazemos festas e tudo e eles têm que estar perante o público, perante os colegas e pais a cantar, a tocar flauta e tudo. Eu acho que é totalmente diferente de uma criança que tenha um bocadinho de contacto com música do que aquela que não tem. Não, isso nota-se porque ali em Santa Marta, não sei o que é que se passa para ali, porque a malta está toda ligada à música de uma maneira ou de outra. É formação. Deve vir daí. É formação. Sim. É formação que... E depois, pronto, desde o Guilhermino, no heavy metal, até música mais ligeira e popular. E música mais erudita. E mais erudita. Sim. O violino do Ângelo. Realmente ali eu sempre tive a ideia que Santa Marta tinha ali um microcosmos qualquer, já percebi o motivo, provavelmente vem daí, de muito cedo dar-se esse contacto com os miúdos, não é? Sim, também. Também. Atualmente, não é porque as AX lá existem em termos de música desde 2006. Mas já mesmo antes, mesmo grupos de folclore, grupos de cantar... Sempre foi muito rico. Muito. O Santa Marta tem muito... Também o facto... Daquele dia estávamos a falar disso lá no lar. O Tony teve a escola durante muitos anos e que passou por lá muita gente. Muita gente. Muita gente. Gente que agora tem quase 50 anos e que já passaram naquela... passaram por lá e tiveram algum tipo de contato com a música, não é? E se já existia alguma coisa e começando a haver mais, acaba por existir uma cultura musical diferente também. E será, se calhar, um bocadinho por aí. O trabalho que, por exemplo, vocês fazem nos jardins de infância, tem um trabalho diferente. Também há música nos jardins de infância? Nós temos o Centro Social. No Conselho foi eu que comecei, antes das AX. No Centro foi? Como funciona isso? Explica-lá. Espera aí. Na Fundação de Fontes. Ah, sim, sim, sim. Eu lembro-me. Eu lembro, sim, sim, sim. E esta semana, esta semana não, início deste ano, este mês, tive uma proposta ainda mais desafiante que vou trabalhar com ela para a semana, experimentar. Com... Com o Brasário. Com o Brasário. Ah, sim. Na comieira. Como é que funciona isso? Epá, vamos ver. Terceiro e quarto ano funciona... Três, quatro e cinco anos funciona bastante bem. Funciona, mas é diferente do primeiro ciclo. Sim, sim. E cria um interesse nas crianças que param, não é? Se eles não pararem ali, naquele momento, eles param. Estão atentos já aquilo. O cantar, tocar, eu levo guitarra ou cavaquinho e depois... Podem experimentar. Eles adoram ver o instrumento e começar a tocar. É muito fixe. Pois, pois não admira que a malta lá gosta de toda a música. Isso. Está certo. Já agora também, quando comecei na Fundação Infontes, na Fundação... Doutor Carneiro Mesquita. Doutor Carneiro Mesquita. Doutor Carneiro Mesquita, isso mesmo. Muito obrigado. Foi com a Paula Conceição que ela me tinha dito... Ângela, é ver-vos preparar uma coisinha que é para nós apresentarmos aos pais para fazermos aqui uma atividade de música. Está bem. Pronto. Vamos lá. E fizemos. No segundo ano, pôs miúdos com seis anos a tocar cavaquinho. Eles fizeram a festa de final de ano a tocar cavaquinho. Mas tocavam com os acordos muito simples, com dó e sol. Sim. Mas com o ritmo certinho a tocarem e a cantarem. Foi assim. O pessoal ficou todo... Como é que é isto? Excelente, excelente. Ó Ângelo, com isto tudo, e atendendo a que grande parte do que nos tens tarde a descrever é o trabalho que é feito no seio de uma associação em Medrões, e pronto, e nestes AECs, mas sobretudo nestas escolas, sejam elas de iniciativa privada, sejam inseridas nas associações, e uma vez que nós depois olhamos para os currículos das escolas e vemos a música desaparecer muito depressa, achas que o ensino tem sido descurado? Não. Eu acho que foi mal aproveitado. Ok. Principalmente em termos das AECs, porque nós aqui em Santa Marta tivemos professores de música que estão ligados à música, mas também havia muitas AECs a lecionar música que eram professores de primeiro ciclo. Não tenho nada contra os professores de primeiro ciclo, dou-me extremamente bem com todos eles, com quem eu trabalho, mas sabemos perfeitamente que um professor de primeiro ciclo, em termos de música, ou tem alguma atividade extra e que conseguiu trabalhar por fora a música, ou então a própria licenciatura não lhe dá grande base para fazerem muita coisa. E eu acho que foi muito por aí também que a música deixou de existir nas AECs em vários concelhos. Ok. Antes da última pergunta que tens aí, Ana, demonstraste-te já a tua predileção pelo violino, é o que tu gostas, quantos alunos tens a aprender a violino contigo? Atualmente violino? Sim. Infelizmente sou menos com aquilo que eu queria. Pois. Mas pronto, mas já tenho 5. 5? Nas duas escolas. Não é mal. Não, já tive mais. Já tiveste mais. Muito bem. A pandemia vai dar a cabo disto tudo. Eu cheguei a ter um ano que tinha 80 alunos com a minha escola em Medrões e com a minha em Santa Marta. E quantos é que são agora no total? 45. Ainda assim... Juntando as duas escolas. Sim, mas para que se perceba, Medrões tem 500 pessoas, o Conselho de Santa Marta tem 3 mil, 4 mil? 7 mil. 7 mil. Eleitores. Pronto, não é muita gente. Não, não. Conveniente. E depois também, no Conselho também existe a banda da Comera, que também tem escola de música. Também tem formação, exato. E também trabalham muitíssimo bem e o Conselho, é só o Guilhermino, eu acho que não existe mais nada. Muito bem. Acho eu. Para além disto, diz. Existe, eu tenho uma miúda do terceiro ano que anda a aprender a tocar violino, mas eu acho que é com as pessoas da banda... Da Tuna. Da Tuna. Provavelmente sim. Da Tuna de Carvalhais. A tentar reativar as Tuna e a torná-las mais profissionais, digamos assim. Para além destas coisas todas, tu tens, ainda vais tocar numa série de eventos, casamentos, dias dos namorados... Só não toca no Parcá dos Montes, que sabe por ser porquê. Se eu lhe mais alguma coisa... Olha, não existe para trazer o violino. Ora, pronto, poderia ter trazido o violino. Até não era. Foi um foranço. Ainda me lembrei. Mas Ana, não tinha dito nada, portanto... Clota! A culpa é tua. Estás a ver? Então ia deixar a culpa em cima de mim, nem penso. Tínhamos aqui oportunidade de ter um recital de violino. E era. Estás a ver? Então não era. Pois era. Também-me te lembraste. Fica para a próxima. Se calhar vamos ter seguido. Um programa diferente. Um programa diferente. Ângela, chegou aquela altura do nosso programa, em que a Ana vai fazer... Ana e tu? Sobretudo a Ana. Vai começar. Uma palavra sobre... Vai começar. Música. Uma palavra sobre música. Vida. Uma palavra sobre violino. Vocês gastam as palavras boas todas na primeira. Não, acho que há melhor para esta. Violino. Se eu. Uma palavra sobre ensino de música. Ensino de música. Ensino de música. O trabalho de uma vida. Uma palavra sobre orquestra medruense. É minha. Não sei se o pessoal vai gostar dessa. Uma palavra sobre o musical Paixão de Cristo. Ah, essa aí é uma aventura. E agora uma palavra para todos os alunos. Os teus. Para os meus alunos. Sim. Gosto muito deles. Eu pensei que queres dizer que para estudarem. Uma palavra para quem tem medo de arriscar uma carreira na música. Gosto e força. Trabalhar. 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 Eu ia acrescentar. Para venham para Santa Marta. Coragem. Que é pelos vistos. Resiliência. Nós estamos à conversa com o Ângelo Sequeira. Ele é professor de música. Gosta de música. É violinista. Gosta de tocar violino. Está a preparar o musical Da Paixão de Cristo. Já não é a primeira vez que o faz. Mas este ano vai ser ainda melhor. E é sobre isso que vamos falar na segunda parte do nosso programa. É tudo sobre o musical. E temos assim algumas novidades. Venha daí. Universidade FM 104.3 Na Associação Valduro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos. Pela cultura que levamos pela região. Pela dança com quem cantamos os mais novos. Pela defesa de causas. Pela defesa da linha do Douro. Pela riqueza das nossas associações. Para Cádios Montes. Pela nossa região. Pelo nosso território. Pelas nossas gentes. Pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco. Rádio Universidade sempre no ar. Estamos de regresso à segunda parte do nosso PCM. Está connosco o Ângelo Sequeira, que adora música. Mas também adora a nossa região. E é por isso que decidiu agora, no tempo da Páscoa que se avizinha, criar uma coisa bonita com as pessoas da região e sobre a Páscoa, Ana. Como é que surge a ideia de um musical? Como é que surge a ideia de um musical? Sobre a paixão de Cristo. Sobre a paixão de Cristo. Sim, mas é primeiro um musical que, assim, de uma forma um bocadinho... Assim, no geral, musical eu gosto muito mesmo. E a minha ideia até era fazer mais, sem ser só mesmo a paixão de Cristo, fazer outros. Mas não é muito fácil conseguir ter pessoas, não é? No meio tão pequenino. E e-mails e tudo. Pronto. É a paixão de Cristo. Pá, saiu por ter feito uma vez... Uma não, mais que uma. Com o Marco Aurélio, daqui de Vila Real, que ele também tinha e continua a fazer. E eu achei, este género de coisas aí, medrões, vai funcionar. Tendo de atenção às limitações óbvias das pessoas que nós temos lá, mas vai funcionar. Vamos lá, toca-me ter mãos ao trabalho. E correu. E correu. E isto é feito na igreja? Sim, tem sido feito na igreja. Ok. Tu que te juntaste... Não estávamos a falar, medrões não é grande, não é? Mas o Ângelo juntou. Os membros dos vários grupos da freguesia. Juntou o Grupo Cultural dos Medruenses, o Grupo Coral, o Grupo de Jovens e alguns membros da orquestra medruense. E pessoas comuns da comunidade que nunca fizeram nem teatro, nem cantaram, nem coisa nenhuma. Como é que isto é possível? O primeiro ano foi em 2018. Deu bastante trabalho. E foi mesmo daquelas aventuras. Vamos ver o que é que isto vai dar. Mas... Eles... Mas deu. Deu, deu, deu. E por acaso fiquei com uma boa impressão de todos eles. Principalmente os homens que eram... Tive que arranjar, porque são 12 discípulos, não é? Tive que arranjar bastantes homens. E medrões não têm assim muitos. E não são muito dados a... A participar. A participar. Nem arranjo. Não temos homens. É aquilo que falta sempre. Mesmo no coro temos dois homens atualmente. E eu. E então foi ali uma aventura. Consegui puxar ali homens. Mas consegui arranjá-los e a maior parte deles vão todos contentes para o ensaio. Então e este ano não vai haver. E tal. Andam sempre a perguntar e a querer participar. E gostam bastante. Portanto foi uma aventura. Eu gosto muito de juntar as pessoas. E então também foi essa a ideia. Juntar tudo. Pessoas de grupos diferentes. De grupos diferentes. Porquê que é que devemos ter ali um grupinho, um grupinho, outro grupinho. Pá, vamos juntar tudo e junto vamos fazer uma coisa melhor e maior. Contra impacto. Eu lembro-me de um dos senhores que faz parte do musical. Que nos dias do musical ele está sempre com... Com êxtase que tanto assim. Vamos lá. Chega ao pé de um. Ei. Vai correr bem. É o senhor que dormindo, não é? Que é o pai, avô da... Já foi nossa convidada. Da... Ah, da Cassandra. Da Cassandra. Toda a população de Santa Marta Penanguã já foi nossa convidada. É quase. E os que ainda não foram ainda estão para avançar. Imagina aí. Eu hoje estou tão feliz. Tu não imaginas a minha felicidade de eu trazer cá alguém de me derrões. É? É. Não sou a única vista. Pois é. E amigos há muitos anos. Muitos. Praticamente desde que nasces que eu sou mais velho do que tu. Ângelo, isto de juntar esta gente toda que não tem formação musical, num sítio em que tens que ter marcações porque é teatro, tens que ter um bocadinho de ouvido porque aquilo tem que bater na altura certa, isto é uma loucura. Loucura. Para lá de entusiasmo, tecnicamente, é uma loucura. É. Ainda por cima, numa igreja. Sim. Que não pode estar muito à vontade. Pronto. Não é? Mas é uma aventura muito saudável. E em termos de musical, deu-me muito trabalho. Previamente, para preparar tudo, pensar o que é que ele poderia fazer, que tivesse mais jeito. Foi ali muitos pormenorzinhos. Mas trabalhar com aquelas pessoas, com o povo de Medrões, deu-me muito gozo. E deu-me ali outra maneira, que eles olhavam para mim e deu-me, a maior parte daquelas pessoas mais velhas, não é? Não, eu era... O Angelito. O Angelito. Ali um puto, outro Julito, Julinho e Júlio, ou temos de chamar-me Júlio, o meu nome é Ângelo, que é tão giro. Não é? E ficaram com uma ideia, muitos deles depois, ah, senhor professor, senhor professor, por favor, deixe lá isso. Começaram-me a tratar assim por professor. Epá, não, o meu nome é Ângelo, só. Não é? E eles ficaram contentes, gostaram. E eu ainda gostei mais. Boa. E o engraçado é que, estamos a falar, há muita gente sem formação musical. Mas toda a gente, ou uns porque cantam no rancho, outros porque cantam no corno, não é? E acaba por se juntar isto tudo, não é? Foi preciso, foi afinar esta gente toda. Juntar tudo. O primeiro ano foi feito muitos ensaios. Assim, em termos de homens, eles não cantam, só cantam a música final mesmo. Porque antes é só mesmo a fazer, mas pronto, imagino-me assim, não. Pronto. E em termos de mulheres, pronto. Há muitas. Há muitas. Olha, e o papel de Cristo? Foi? O papel de Cristo, tivemos dois Cristos já. Ah, é? Foi. Primeiro foi o João, que também faz parte, também é de Noronhas e faz parte do grupo. Depois foi o meu sobrinho. Porque o João, naquele ano de 2019, ele não podia, já não me lembro porquê. Foi na universidade e não conseguia. Se calhar na universidade e não conseguia. Eu tentei arranjar outro. Que de início não era para ser o meu sobrinho. Porque ele era, naquela altura, tinha 17 anos. 16, 17. Era muito novo ainda. E eu, bem, tentei arranjar pessoas de conselho, mas lá está. Não, não posso e tal. Nem para ser a estrela do musical. Nem para ser a estrela, é verdade. Porque ainda existe também ali muitas... Eu sou daqui, tu és dali. E eu não gosto, eu gosto de juntar. E ainda vou conseguir juntar tudo. Um passo de cada vez. Então vou conseguir. E então, lembrei-me. Não, vamos experimentar. Vou... Falei com o meu sobrinho e eu... Ah, tu e tu achas que eu consigo fazer? Vamos trabalhar? Pronto, então, vamos. E ele lá fez. Nos ensaios, eu digo-te, esta coisa não vai correr muito bem. Mas no dia, no 2019, o rapá surpreendeu todos mesmo. É bem, acho que... Encarnou mesmo. Ficou... Foi esse que eu vi, não? Viste... Foi esse. Tu viste aonde? Em Santa Marta, não foi? Foi, não. Não sei. Foi, foi. Foi em Santa Marta. Mas provavelmente é por ter sido em 2019. E já foi o André Cristo. O André conseguiu emocionar. Até nós, que estávamos habituados a vê-lo e que estávamos com um bocadinho de receio daquilo que ele ia... O que ia acontecer, não é? Ele encarnou-lhe de tal maneira. O pessoal queria cantar no coro e as lágrimas... Tipo, a tentar-nos controlar porque ele fez aquilo e me cava. Ângela, como é que é que eu me posto este espetáculo? A Paixão de Cristo é um argumento, é um guião que nós, mais ou menos, vamos conhecendo, mas certamente tiveste que fazer adaptações. Fiz. Não só pelas restrições físicas, como também pelo facto de se tratar o musical com as limitações que há pouco refletir. Fiz, claro. Assim, eu peguei muito na base que o Marta Aurélio tinha e adaptei àquilo que nós fazemos mesmo em termos de vozes. Eu ali consigo ter, nas Mulheres, consigo ter uma, duas vozes. A maior parte das músicas é só com uma. E depois, em termos de texto, por acaso, ainda conversei também com o Sr. Padre Edgar para haver ali algumas junções e tirar algumas ideias, porque para estar a ler a Bíblia toda, não tinha tempo. Então, eu tive que saltar aquele passo. Falei diretamente com ele. Havia alguns aspectos, algumas falas. Depois, foi juntando, foi magicando aqui na minha cabeça como é que a coisa poderia funcionar melhor em termos de luz, em termos de som, como fazer as passagens. Pronto, foi assim tudo um todo. Qual foi o primeiro ano em que fizemos o musical? 18. Portanto, fazemos desde 2018, paramos por causa da pandemia, mas todos os anos há mudanças. E o espetáculo evolui. O que é que podemos esperar este ano? Este ano vai evoluir. O Luí já viu, portanto, tu agora tens que me convencer a ir para mim. A ir para mim outra vez. Sim, porque a paixão de Cristo, o fim é sempre igual. Nós sabemos sempre como é que acaba. Parece-se o Galego, parece-se a história do Galego. Mas é sempre bom ver mais que uma vez, não é? Pelo menos para nós que estamos lá, é sempre bom fazer mais que uma vez. Até mesmo no próprio ano. As pessoas começam a dizer, tantos ensaios e fazer só uma vez. É um bocadinho chato. Então, vamos fazer mais vezes. Pelo menos duas estão certas. Vamos ver se irá haver uma terceira. Pronto, este ano, mesmo na igreja vai haver algumas alterações também. Mesmo, por exemplo, em termos de luzes. Eu, nos outros dois anos, tinha o meu irmão com o som e com a luz e eu a dirigir e ainda com a luz também. Uma aventura daquelas jeitosas. E este ano... Em algum sítio havia de faltar pessoas. Tinha de faltar em alguns. Pronto, está visto um dia. Era. Então, este ano, alterei. O meu irmão já não vai estar no som. Vai ser o Pedro, não é? Vai participar mesmo no musical. E vai cantar. E vai cantar. Espero que já saiba a música de cor. Ora bem, tendo em conta que estamos há uma semana, com bem, que ele sabe. Mas, vá, vá, vá. E depois, em termos de luz e som, está a cargo de outra empresa, que é para eu poder estar mais liberto, para as coisas correrem bem melhor ainda. Ok. E depois vai ver diferenças. Quais são as datas e os locais? Dia 2, em Medrões. Dia 2 de Abril. Às 9 da noite. No próximo sábado? No próximo sábado. E depois, dia 22 de Abril, uma sexta-feira à noite, em Santa Marta, no exterior. Se o São Pedro deixar. Ok. No exterior, em que sítio? No exterior. Mesmo ao lado da Câmara. Da Câmara. Na praça. Na praça. Na praça do Cavador, não é? Como vocês lhe chamam? Sim. Coitado do senhor. Vai ser uma aventura totalmente diferente, transportar aquele espetáculo que é dentro de uma igreja, transportá-lo para o exterior, em que não existe cenário. Temos que nos adaptar. Exatamente, não existe cenário. O que é que as pessoas podem esperar deste espetáculo ao ar livre? Que nem nós sabemos ainda. Que vai ser ao ar livre. O pessoal que faz parte do musical ainda não faz a mínima ideia como é que vai ser. E até dia 2 eu também não lhes vou dizer, que é para não confundirem tudo. Só depois do dia 2 é que vamos fazer ensaio para nos adaptarmos para o exterior. Mas o que é que eu posso dizer? Em termos de luzes, vamos ter uma dinâmica diferente. Em termos de couro, também vai ser diferente. Não vai haver movimentos conforme existia antes. E em termos de espetáculo, acho que vai ser ainda melhor do que numa igreja. Então fica combinado. No dia 2, na igreja de Medrões, a que horas? Às 21. 21. E no dia 22, no Largo da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, também às 21 e 30. Festa-feira, vamos puxar um bocadinho mais para a frente. Sim, um dia antes. Sim, já mudou a hora. Bem, no dia 2 também. Aliás, a hora mudou ontem. Ante ontem. Ô Ângelo, nós já puxamos por ti para tentares levar-nos lá, mas diz-nos lá uma última vez. Porquê é que vale muito a pena ir ver este espetáculo? Porquê é que vale muito a pena? É uma altura que nos convida, não é o tempo de Páscoa, é uma altura que nos convida a vivermos mesmo aquilo que Jesus passou por nós. e então acho que é uma ótima maneira de uma pessoa ver, perceber, compreender e pensar bem naquilo que andamos cá a fazer. Porque acho que há pessoas que fazem coisas completamente disparatadas e não têm noção daquilo, do valor real que nós temos em termos da nossa vida, não é? Temos que aproveitar todos os dias, todos os segundos. Portanto, é bom, temos que compreender bem o que andamos cá a fazer e ver o musical. Ele vai-nos ajudar imenso, vai-nos fazer sentir ali uma noite fantástica e espero bem que cada um dos espectadores sinta mesmo aquilo e fique como ouvido. Pronto, estou convencido. Estás convencida? Mais outra vez? Tu tens que ir porque és obrigada a ir. Não sou obrigada, ele não me aponta a nenhum armabilismo. Não, não. Mas ela quer ir. Mas tens que ir. Agora que começaste, vais ter que ir até o fim. Vou, vou. Pronto, então. Sabes, o espetáculo até é dia 22, porque o dia 23 não podia ir. Já viste? Ok, espetáculo. E não só, e não só. Estou a brincar. Mas também. Não, eu percebo isso porque há bocado nós falamos que a som de vários grupos, grupo coral, grupo de jovens, orquestra madurense, a Ana pertence a eles todos, portanto é complicado. Na orquestra não. Na orquestra não. Ah, ainda não percebeste as dotes que ela tem. Ela ainda não aprendeu para a guitarra. Pois. Mas não... Aprendeu para as cordas saltavam fora, não é? Não percebes. É um bocadinho descoordenada. Por favor. Tu há pouco já disseste que gostavas de experimentar outras coisas, já disseste que há algumas dificuldades logísticas eventualmente, pronto, de experimentar outros estilos de musicais, se calhar com mais gente, com mais produção talvez, eventualmente. Qual é que era aquele que gostavas de fazer? O musical? Sim. Era alguma coisa... Fazer um mesmo, totalmente de raiz. Mas tudo? Texto original? Tudo. Ok. Tudo. Com pessoas de conselho. Juntar as várias associações que existem. Tirar... Tirar... Não podemos juntar tudo, porque era muita gente, mas escolher algumas pessoas de cada uma das associações e juntar e fazermos assim um musical, uma coisa que tem a ver connosco, com as nossas raízes e totalmente nosso. Gostavas que fosse a temática sobre a região? Sim. Sobre aquilo que é o Douro? Tinha que ser. Tinha que ser, não. Tem que ser sobre o Douro, sobre ali o Conselho. Muito bem. Mas mais não digo. Vai ficar... Ah, mas já estás a fazer, é? Estou a preparar. Ah, bom. Então vamos lá falar sobre isso. Não vamos. Mas para este ano? Não, não, não. Não? Não. Ainda... Ainda está a ser escrito. Ainda precisa de bastante trabalho. Ok. Muito bem. Eu ia ao cabo dizer uma coisa. Como tu percebeste, Luís, isto aqui... Tu vais cantar. Já percebi. Não, isso já sabes. Mas como tu percebeste, nós aqui no grupo, é no grupo, no musical, um de tudo, isto é a família toda, não é? O Ângelo já falou da mãe, do irmão, não sei o quê. Estamos todos. Pronto. Sabes que o pão que é partido é pão ázimo como era o pão que era partido naquela altura? E então, o pão que sobra, isto é só uma curiosidade, o pão que sobra, nós já chegamos a levar manteiga. Para o comerem. Sim. Foi no final do musical. Eu não sei se isso abona muito a favor da... Mas está bem. De quem? Mas é feito pela mãe do Ângelo. Ah. A minha irmã. É pela tua irmã. É pela tua irmã. Portanto, ela já faz mais do que é preciso para o musical por causa dos golosos, não é? Portanto, toda a gente trabalha. Mesmo quem não baixa o musical tem que fazer alguma coisa. Não, vamos lá ver. É notável como é que uma aldeia com 500 pessoas consegue produzir tudo, inclusivamente pelos vistos adereços. O pão. Que é um adereço. A roupa. A roupa foi feita. A roupa toda. Tudo. Portanto, é notável e acho que tem que ser um exemplo que tem que ser seguido. Quando às vezes se diz, ah, somos pouquinhos, não fazemos nada e tal, não sei o quê. Pronto, está aqui um bom exemplo daquilo que se pode fazer. É evidente que ter lá o Ângelo ajuda. Ter um Ângelo ajuda. Basta crer. Eu acho que todas as pessoas conseguem fazer várias coisas. Pronto, temos que ter alguma noção e conhecimentos. Claro, claro. Mas se nós quisermos, conseguimos fazer muito. Não, nota-se. Está claramente à vista. Ângelo, que projetos tens mais em mente? Além daquilo. Está um bocadinho-se-me a contar coisas. Um dos projetos era esse. Era juntar, juntar, fazer. De início, será criar um coro infantil com várias, com as crianças do Conselho. E aí a Zayx também influencia bastante porque os miúdos também já me conhecem. Ele usa tudo a favor dele. É tão complicado. E depois será criar um projeto em que vou juntar várias pessoas de Conselho para formar musicais, para formar festas temáticas, Natal, na Semana Cultural também, que é vivida bastante e intensamente em Santa Marta, de verão, Páscoa, fazer assim, umas coisinhas engraçadas. Mas lá está, quero juntar. Juntar. Eu já dei a ideia de fazermos o musical do Natal. Do Natal? Do Natal, sim. Já fiz. Num dos concertos de Natal, não sei se te recordas. Sim. Que era à procura de um pinheiro. Está bem, mas lembro-me e eu fiz também. Esse. Acho eu, não? Não, fez o Daniel. Estava vestido de pinheiro. E eu também fiz. É sempre uma personagem muito digna, se fazermos de pinheiro. Ah, era muito giro. Foi um musical também muito engraçado. Com música, não era nada gravado, não tinha a música. Eu era das bolas. Ah, é? Era, siga. Ah, então era naquela altura em que tocavas guitarra. Era, não, de ninguém ainda tocava. Tentava, pelo menos. Tentava, exatamente. Disseste agora aí uma coisa, Ángela, por acaso, há um bocadinho me perguntávamos. Tudo o que está neste musical é som ao vivo, ou é gravado. Sim, sim, sim. É tudo ao vivo. A única coisa que é gravado é o som da travada, porque não dá muito jeito de fazer naquela altura. E o galo. E o galo. Ok, muito bem. Ainda mais valor acrescenta. Mesmo os erros e tudo, é tudo ao vivo. Sim, sim, sim. Tempo agora para nós fazermos o nosso contra-relógio, Ana. Sim. Um minuto. Dez perguntas rápidas, mas muito rápidas. Está bem. Vou pensar nisso. Conta-lá. Melhor projeto em que tiveste envolvido? A paixão de Cristo. E o pior? Não tenho. História mais engraçada que assististe enquanto tocavas num evento? Estava a tocar com o corte de cordas, uma senhora a tirar fotografias, de minissaia, toda baixa cá em baixo e nós a tocarmos... A ver que o vídeo é uma hora deste. O melhor elogio é uma coisa que já recebeste. É fantástico. Sítio ou evento que te deu o mais gosto de tocar? O rivoli. Qual é o estilo musical favorito? Barroco. Onde te falta tocar? Onde te falta tocar? Sim. Onde é que eu gostava de tocar? Na Casa da Música. Melhor viagem que já fizeste? Melhor viagem? A madrana de Santa Marta não corta? Não. A madrana de Santa Marta. Hungria. O que é que dá sentido à vida? Desfio. E o local favorito na Douro? O drana. Ah. Senhora dos Remédios. Um minuto e um segundo. Ora, tu não sabes, mas a nossa mensagem de ano novo da Associação Valdouro foi gravada... Sabes lá se não sabe. Não sabe. Estás a insinuar que o Ângelo não tem Facebook e que não terá visto a mensagem. Sim, mas pode ter visto e não ter associado. E não ter associado o que estava virado para o outro lado. Sim, pois. E não estavas lá tu e tal. Foi gravado na Senhora dos Remédios. Foi? Na outra. Na outra. Na outra. Porque há grande. Não, não. Na de Medrões que é aquilo que está a falar. Porque essa provavelmente é mesmo a Nossa Senhora dos Remédios. É que do amigo não é. É a Nossa Senhora do Leite. Uma parte das pessoas não sabe isto. Senhora do Leite. Sim. Mas isso é assunto do programa. São outros quinhentos. Ah. Faltam-te duas perguntas para terminar o programa. E tínhamos que te perguntar isto. Bem, o que é que vai ser daqui? Tu fazes parte do Grupo Cultural de Medrões, eu também. E já viajaste um bocadinho. Um bocadinho. Conta-nos a maior aventura que tiveste. Bulgária. Ficamos sem combustível no autocarro. E eu e o meu cunhado fomos arranjar combustível, não é? Pusemos com um placar, tivo. Começaram a parar. Sim. Parou uma carrinha. Uma caixa fechada, comercial. O homem abre o vidro e eu vou lá, assim, tipo, encostar-me ao pé do vidro, o homem com uma faca, assim, de lâmina enorme. Não, não. Vamos embora. Vai, vai, vai. Só foi das melhores. Mas conseguiste depois o gasóleo ou não? Conseguimos. Depois passou um carro que fazem, tipo, aquilo que nós temos aqui, os carros de um cano a ajudar e tal. Aquilo era um carro particular, mas faziam esse trabalho também. E cobravam-se. Ui, ui. Pronto, no entretanto, a parte que o Ângelo não assistiu. A senhora Filomena, que é mãe do Ângelo, rezou um texto inteiro enquanto eles saíram de lá, até que eles regressaram-se. Não, depois da cena da faca... Não, espera, ela da faca não viu porque nós estávamos dentro de autocarro. Pois não foi que lhe valeu. Só quando ele regressou a que nós soubemos. Pois foi. Foi que lhe valeu. Ela acabou o terço e eles não tinham regressado. Pronto, e então fui ao cinema porque ela achava que isto tinha um raptado. Ângelo, de onde é que te vês daqui a 10 anos? De onde me veja? Sim. Em princípio, por aqui, mas acima de tudo, com os meus. E a fazer o quê? Música. Era de esperar, não é? Ângelo, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Tu disseste há pouco que quiseste vir para cá porque não havia nada. Era preciso cativar. É precisamente isso que, na minha opinião, estás a fazer e muito bem. O interior, preciso. Precisa. Precisa. Precisa de mais situações. Precisa de mais projetos como este que estás envolvido. Ou como este em que estás envolvido. E as nossas comunidades, por mais pequenas que sejam, têm aqui a prova de que podem valorizar-se com projetos que envolvem toda a gente. Muito obrigado e as maiores felicidades para o musical e para tudo o resto. Obrigado. Muito obrigada. Foi um gosto ter de cá e um orgulho ter alguém de medrões para além de mim. Muito bem. Muito obrigado. O PCM é uma co-produção da Associação Valdor com a Universidade FM. A apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. E apoio à produção de Daniel Pinto e do Rafael Almeida. E já sabes, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais, podcast, no YouTube, no Instagram, sigam-nos no Instagram. E também no e-mail pcm-arroba-associaçãovaldor.pt. Assim termina o primeiro programa com um convidado de medrões. Nós voltamos para a semana. Muito obrigada, muito obrigada. Até para a semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto